Com a minha passiva, eu tô mandando Opa Meu Deus Eu não tava gravando Mas é isso aí, consegui picar a Kai'Sa Vou testar ela aqui no normal game Vamos ver como tá o Champion Eu tô usando o pressione um ataque pra ela Acho que esse é o nome desse negócio em português Pressione um ataque foi buffado no começo Então aproveitar pra testar isso também Parece que tá bem fortinho E a agilidade nos pés, que era a runa mais comum Pra você usar de AD Carry Foi bem nerfada Então creio que as pessoas vão usar mais isso daqui E eu tô contra a outra Kai'Sa também E ela tá de agilidade nos pés Assim, eu não sei a melhor build pra ela Eu vi a galera testando E a build que dá mais dano É uma build full AP É tipo, Guinsoo Guinsoo não é bem AP, mas dá AP Então Guinsoo Aí tem Hextech Gunblade Perdição de Lich Acho que esse é o nome em português Não sei o nome das coisas em português direito Então eu vou falando aqui Se tiver errado, é isso aí Mas acho que dá pra vocês terem uma noção É o que que eu tô no bot Pode começar com Dorian Shield Que eu não sei o que que é bot Provavelmente é Lux Então tem bastante poke Vamos ver o bonequinho Ó, caçadora mesmo Gostei da postura Uma postura que intimida Digamos assim Abri as pernoca ali Minha coxa tá roxa Meus ombros também Bundinha Que isso? Parece que saiu Ah não, realmente saiu o sapo de mim Virou um sapo do Void Qual a dança dela? Não sei qual a referência Não sei o que pra começar Mas eu diria o que Então vamos testar o que Guys, é o primeiro jogo com esse champion Eu não tenho ideia de como jogar com isso Ah, eu quero ficar com o capacete também, pô Gostei da animação do auto-ataque dela Parece que eu sou um alienígena Mas acho que essa é a intenção Ó o poke Nossa senhora Me detendia Eu acho que eu vou maximizar o Q Primeiro esse jogo O Q e depois o E Ih, eu ganho, hein Proquei o Press Detect Tá na vala Assim, ela não parece ter muito dano No early game No começo do jogo Então a fase de rota dela Parece ser meio fraquinha Só que depois ela vira o capeta É, dá pra... Tipo, lembra uma venda da vida Só que a passiva da Vayner É melhor do que a dela na lane Ah, eu vou fazer a build De espalador rei primeiro Vamos ver Não, eu vou pegar a bota não O Qzinho dela Solto 6 mísseis Que vão dividindo quem tá perto Tá Hits adicionais Tenho dano reduzido 30% do dano Se eu tenho 100 de bônus De ataque damage De AD Ela evolui Que aí ao invés de 6 mísseis Ela passa a dar 12 Holy Vou pôr o Q mesmo Maximizar o Q Depois o E Ó Machucou Morreu É, aí o Brandon deu mole Tomou uma estreia na cara ainda Ah, dá um daninho legal Isso aqui Deixa eu ver o custo de mana 55 Humilde Ah, o custo de mana As coisas lá não são muito altas não Nice Peguei minha ult Tá, deixa eu ler o W agora Ganho visão de quem eu acerto Do dano pra caralho Só que é dano mágico E aplico dois stacks da minha passiva Que é o plasma É, é parecido com a passiva da Vayne Isso daqui Do W dela No caso E pra Melhorar ela Eu preciso de 100 de AP Então Não vou melhorar tão cedo, né Qual é a range do meu Q? É bem curta A range do Q dela é bem baixinha Essa aura que vocês estão vendo Rocha em volta deles Porra, brand É porque eu posso soltar É quando tem alguém marcado Pela minha passiva Eu posso soltar nele Lembrando que é a primeira vez Que eu coloco essa porra aqui Então eu posso estar falando Um monte de merda, né Mas eu gostei pra caralho Da animação Da auto-ataque dela E é aqui em cima Essa barrinha Pra dizer o quanto que Do progresso que tá Pra melhorar a skill Da upgrade nela Como dá pra ver da passiva Tipo, a da Vayne Ela tem que dar Meu Deus Uhul Meti o louco Na mina ali com a ult Ah, eu fui pra cima Tô a disparar do rei já Tô bem fortinho agora Não sei se essa é a build Correta também Mas tamo testando, né Ah, não tem ult ainda Ah, o qual é a ult Ela é altinha, tá 110 segundos Já é alto Ah Ainda bem que eu tenho sustain Vou disparar do rei Ó, tá vendo, ó Ó Aí você faz aquelas duas marquinhas Duas Lá do meio E depois você Estoura a marca Oh, isso dá bastante dano, cara Boa Ah, demorei Era pra utilizar a impada Aqui era minha Ah, e se alguém Se alguém do meu time Der um CC Por exemplo Se o Brand Der um EQ Pegou em alguém Ele vai Deixar o cara Com esse daqui O nome da passiva dela É Plasma Mas eu não sei o quanto Que ele aplica Da passiva Eu acho que Duas stacks Se ele Dar CC em alguém Não sei Não Enquanto tô carregando Eu ganho esse move speed E depois Quando já tiver carregado 50% de attack speed Durante 5 segundos Mas isso por enquanto Porque a skill tá level 2 ainda E a ult Eu posso dar um dash Essa range aqui Range altinha Não sei se aumenta Em outros levels Provavelmente E aí eu posso Filhar uma pessoa Que tá marcada Ó, viu? O Brand marcou ela Nem precisava ter lutado agora Mas tá ok Ganhei um shieldzinho Ah, viu? Eu usei meu E Não consegui bater por um tempo Só que aí Depois eu fico Com aquelas garrinhas Daquele jeito ali E bato muito mais rápido Então o E Você pode usar como um escape Porque quando você tá carregando O negócio É game move speed Ó, tô com 371 563 É bastante E depois você Dá porrada Ah, cada outro ataque Que eu dou Diminui o cooldown do E Tempo de recarga do E Em 0.5 segundos Interessante Então, tipo Numa teamfight Ou sei lá Num x1 Dá pra usar Algumas vezes Essa skill aqui Ela aprimora com Com 100 de AD Dano físico Essa aqui com 100 de AP O E de habilidade E essa aqui com 100% De ATK SPEED Eu tenho 63% Tô chegando Ah, eu pensei que fosse Matar o Nock Só que ele deu o shield Na hora que eu fui Procar minha passiva Eu acho que funciona Vou testar meus limites Um x1, caralho Será que eu ganho do Nock, velho? Sem spell Eu não sei Muito legal o barulhinho Do auto-ataque dela É Esse pack O Nock não dá não Tá meio forte o menino Vamos ver Ó Agora eu fico invisível E depois eu começo a bater Que nem um louco Não, eu quero ficar de máscara direto Como faz? Aí Não 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 sei como é que faz não Chegando, ó Ó, ó, ó Cheguei Robô, velho Robô Mas é, me parece ser um campeão fraquinho No começo Mas que cresce bastante depois Um x2 Não preciso gastar flash Porque eu tenho minha ult roubada Ah, dá pra usar o W dela também Pra verificar o lugar Olhar fogo e tal Ver se tem alguém vindo Eu não vou dar heal pra tu não Pegou a kill na... No TF, quero que vocês foda Essa build aqui não tá me convencendo muito não Mas vamos ver É Se o Shogar tá com pouco HP E eu proco a minha passiva Eu tô mandando Opa Demorei pra dar o E Se o passo tivesse dado o E antes E eu tomei o Bind da Lux também É, ela deve fazer Baron muito rápido, cara Vou testar depois Ah, eu quero ultar, pelo amor de Deus Dá CC em alguém pra ultar Um CCzinho Só pra botar stack de plasma Vamos ver quem é que vai vir aqui pro duel Ah, essa Lux é muito boa, velho O cara é main É, ela faz um pouco rápido Uh, queria muito ter ult Pra pular na Lux Pra pular na Lux É muito pouco tempo, Invi Mas é justo Morri Meu Deus Um ano morto Vou tentar entrar no matinho Ó, ó Presta atenção Hum, não dá pra cancelar a carta Precisa que desse Se o Nock tivesse aqui Eu ia te ultar É agora, hein Ah, queria tá solo Ah, é bastante dano A ult dela é muito divertida De usar Tô com 10% De Você não vai me aguentar, não É, o Champion é divertido Ela só parece bem fraca no começo Só que depois é o capeta Gostei muito dessa Desse Invi dela Falaram que o Champion Tem mais sentido na Jungle E tal Bom Tenho que jogar muito mais Pra ter um feeling melhor Do Champion Essas foram minhas primeiras impressões Na Kai'Sa Espero que vocês tenham curtido aí O joguinho Espero que tenham tirado Algumas dúvidas também Não muitas dúvidas, né Porque eu também tô cheio Não sei build Não sei porra nenhuma Não sei nem como jogar com boneco Mas é isso aí Valeu que acompanhou Abraço